Ai, ai, ai Às vezes assusta um pouco É quente e abraçador Ele é fogo, ele é tudo Ele é o que o homem quer Ai, 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 que doce loucura Ai, 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 é o nosso amor Ai, 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 que louca a fintura Ai, 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 é o nosso calor Ai, 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 que doce loucura Ai, 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 é o nosso amor Ai, 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 que louca a fintura Ai, 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 é o nosso calor Nosso desejo é louco Sem mitos nem pudor Às vezes assusta um pouco É quente e abraçador Ele é fogo, ele é tudo Ele é o que o homem quer Ai, 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 que doce loucura Ai, 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 é o nosso amor Ai, 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 que louca a fintura Ai, 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 é o nosso calor Ai, 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 que doce loucura Ai, 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 é o nosso amor Ai, 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 que louca a fintura Ai, 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 é o nosso calor Ai, 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 que doce loucura Ai, 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 é o nosso amor Ai, 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 que louca a fintura Ai, 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 é o nosso calor Ai, ai, ai